Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Edu falando mais uma vez E tô aqui pra contar pra vocês de áreas que vão bombar aqui na Irlanda em 2021 Se prepara, porque olha, eu fiz uma análise em 2018, acho que 90%, 95% rolou Depois de 2019, aí depois de 2020 que teve uma mudança, porque teve uma pandemia Mas eu vou ver aqui o que eu falei de 2020 e vamos ver se segue isso, se mantém em alta, tá? Vamos dar uma olhada Quem é de contabilidade, quem trabalha com análise financeira, toda essa área tá em crescimento Bom, a primeira área que eu falei pra vocês em 2020 que iria bombar e continuar bombando era de finanças Falei de um monte de coisa de finanças Falei, claro, contabilidade segue em alta, contadores estão muito em alta Por quê? Não é tão fácil você se transformar num contador Não é todo mundo que quer, talvez, não sei, deve ser um negócio chato pra caceta Mas tem quem gosta E é uma área que continua contratando Inclusive, a gente entrevistou um monte de gente, entrevistei a Camila Que tem um vídeo dela que saiu em um monte de lugar Tá no YouTube, tem versão no IGTV Ela contando que ela conseguiu um trabalho que a própria empresa, a Pfizer Que olha aí, a Pfizer tá fazendo a vacina Contratou ela, mesmo sem ela ter ainda aquela certificação E pagaram pra ela fazer a certificação Que ela já tinha experiência no Brasil e ela precisaria depois fazer essa prova Pra poder passar e ser qualificada como uma contadora aqui na Irlanda também Então, olha que maluco isso, né? A empresa contratou ela Mesmo sem ela ter a qualificação ainda aqui Pra estudar, pagando o estudo dela Pra ela poder virar uma contadora aqui Porque ela já tem experiência Então ela já consegue fazer vários trabalhos Exercer várias funções E não necessariamente ela tem que assinar Então, essa é a diferença de um contador, por exemplo Ela pode ajudar já muito na empresa E isso é importante Porque olha como você, chegando de Brasil, por exemplo Fala que ela quer ser contadora aqui na Irlanda Você muito provavelmente consegue o trabalho Só que a diferença é que você não é uma pessoa responsável Que é assim Então você às vezes reporta pra um contador Que vai poder assinar os documentos E você fica por trás ali de ajudando Dando a força por tudo que precisa fazer E muitas delas pagam pra você estudar Olha que maluco Pra vocês retenerem a certificação Depois poderem trabalhar E poderem assinar vocês mesmos Esses documentos que vocês fazem a contratabilidade Então é uma área que tá muito forte Outra área dentro de finanças ainda É como você trabalhar nessa parte de payroll Você trabalhar com... Eu tinha falado travel and expense Mudou, né? Claro que as pessoas não estão fazendo muita viagem Mas tem muita expense Por quê? Mudou a forma de você fazer expense Muita empresa agora te dá recursos Tipo internet Recursos pra você comprar equipamento em casa Então existe aí uma demanda também Por expenses pra outros fins, né? Que seriam antes de viagem E agora os fins pra trabalho de casa Então na verdade A área é muito parecida Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior Tem as habilidades Mas dentro das habilidades Você adaptar elas Pra novas necessidades que você tem Então o que seria antes Você ter reembolso de viagem Agora é o reembolso de trabalhar de casa Há várias coisas que mudam E aí vamos validar isso Olha só Olhando aqui na estatística de 2020 A área de finanças foi a quarta área Que mais contratou Mais que emitiu visto de trabalho Não é que mais contratou É mais emitiu visto de trabalho Inclusive pra brasileiros, né? Então 840 visto de trabalho, tá? A quarta área que mais emitiu visto de trabalho Então fica de olho Finanças dá sim visto de trabalho Está em alta Vamos seguir vendo o que eu falei de 2020 Que mais que rolou? A outra área que eu falei pra vocês Foi de AI Ou de inteligência artificial Ou artificial intelligence Que eu imaginei que ia crescer muito Nesse ano de 2019 Mas não cresceu tanto assim A segunda coisa que eu falei no vídeo Foi inteligência artificial Eu pensei assim Nossa, não tá crescendo muito E realmente 2020 Não foi talvez um ano de ascensão Inacreditável de AI Pra empresas que você vê no seu cotidiano No que a gente vê no básico Eu fiz um curso da MIT E aprendi muito sobre inteligência artificial Eu aprendi inclusive Como aplicar pra negócios Foi um curso muito bom Inclusive 6 semanas Esse curso eu aprendi muito Sobre o que rola por trás De inteligência artificial E coisas que eu não sabia Que estão sendo aplicadas Pra coisas que a gente faz no dia a dia Então tá sim em alta Tá sim crescendo Na verdade cresce de outras formas Você tem muito machine learning Você tem muito NLP Você tem por exemplo Machine translation Então você traduz O Google Translator por exemplo É um AI Que traduz e interpreta um texto Pra poder traduzir Ele não traduz palavra por palavra Senão não faz sentido Ele tem que entender Pra traduzir Então ele tem que aprender E aí por isso tem NLP Você detectar spam Você poder fazer análise de sentimento online Porque isso se usa muito em redes sociais Grandes empresas usam ferramentas De análise de sentimento Pra entender se O que tá rolando online É negativo ou positivo Com relação àquela empresa Isso também é AI Isso também usa Aprendizado de terminologia De palavra Pra entender se tem sarcasmo Se tem um sentimento Se uma palavra é associada A sentimento ruim Etc Então é uma área Que tá crescendo sim Uma área que continua Muito forte Talvez minha interpretação De 2020 No comecinho do ano Quando eu fiz isso Era um pouco diferente Eu aprendi muito mais agora Então digo pra vocês Sim, está em alta Sim, é muito forte E não é você ser técnico Eu falei no outro vídeo Não é você simplesmente Ser uma pessoa que saiba Aplicar Seja um engenheiro de software Por exemplo Você ser uma pessoa Que entenda as necessidades de negócio E como transformar dados E deixar os dados Que possam ser interpretados Por máquinas Interpretados pelo seu AI Pela inteligência Pra dar um output Cuspir aí uma informação Pra você valiosa Isso existe É um trabalho Que você tem que fazer de calibrar Não é simplesmente A pessoa de AI Que é a pessoa técnica Mas é a pessoa que entende do negócio A pessoa que vai entender Do modelo do negócio Do processo Vai entender o que é importante O que não é O que é critério O que não é Então isso é outro ponto Muito válido Muito forte Que vai acontecer cada vez mais Não é um nível absurdamente alto Mas é alto sim Uma área importantíssima Que é um mix de pessoal de tecnologia Vou falar um pouco mais de tecnologia depois Mas e pra finanças Que é o fintech A área de fintech Está bombando mundialmente também Aí outra coisa que eu falei pra vocês Foi de fintechs Fintechs continua muito em alta Inclusive bombando muito Aliás Olha que coisa maluca Houve um crescimento muito grande Da galera procurando educação financeira Pra fins pessoais Então educação financeira pra você Pra você saber o que fazer com o seu dinheiro Por que isso? Porque com a pandemia A gente descobriu que o que? Muita gente não tinha reserva de emergência Muita gente não tinha dinheirinho guardado E outras pessoas Que tinham reserva de emergência De sei lá Três meses Viram que não é suficiente Tanto que se você ver aí Pitch de Tiago Nigro Natália Cury Que eram seis meses De reserva de emergência Mudou pra doze meses Eles agora falam doze meses Mesma coisa Quando se fala de planejamento de intercâmbio O pessoal fala assim Ah vem com grana Pra você passar seis meses Agora vem com grana Pra você passar o ano Por conta de você ter uma reserva assim Uma reserva de pandemia Digamos assim A gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe como que você vai te mudar Então isso foi um susto E com um susto vem essa Calma aí Preciso me cuidar mais Preciso me precaver um pouquinho mais A educação financeira cresceu como um todo Só que aí com isso o que vem? Você tem uma Fintechs Que são a parte digital Desse mundo de finanças Você tá transformando cada vez mais isso Então é um mix de finanças Que eu falei lá no começo Com um mix de tecnologia Você tem a educação financeira Que é saber utilizar isso Como é que eu sei utilizar Pra fins profissionais e pessoais Aí você tem uma demanda crescendo por conta disso E todos os techs, né? Tão crescendo muito Edtechs também tá crescendo Healthtech principalmente, né? Que você ter saúde com tecnologia Então atendimento remoto Você conseguir ter médicos Que você acessa de qualquer lugar Você ter atendimento por celular Por WhatsApp Você ter pesquisas Coisas que são feitas de forma Que são totalmente remotas Tudo isso também é envolvimento Educação online também Cursos Material que você consome Ou de forma online Então o Zoom tava em muita ascensão Lembra? Começo do ano Foi todo mundo que foi pro Zoom Mudou Porque não é todo mundo tá no Zoom mais Eu já não tô tanto assim no Zoom Eu uso algumas vezes Migrei pra umas 30 plataformas diferentes aí pra testar Inclusive algumas mentorias eu dou Usando outras plataformas pra testar Algumas eu ainda uso o Zoom Porque a maioria das pessoas usa o Zoom ainda Mas olha que legal Então abrir o que? O mercado, o leque De você educar Usando outras ferramentas Porque são ferramentas que se adaptam melhor Pra sua forma de ensinar Você tem outras ferramentas Que vão proporcionar uma interação diferente Você tem ferramentas que te tiram Daquela fadiga do Zoom, né? Que é aquela coisa igual Toda hora Você fica, não aguento mais Você tem a mudança de como você educa, né? Então o instrutor que sabia dar uma aula fisicamente Ele tem que se adaptar E se não se adaptou Quem se adaptou muito rápido Conseguiu ganhar uma demanda maior E vice-versa Pessoas que às vezes não sabiam dar aula E se descobriram professores online Então tem muita mudança Mexeu muito esse mercado Então esse mundo tech É do tech Como eu falei pra vocês Tudo isso Tá bem mexido Tá bem em alta E aquilo é diferente, tá? Tudo que você tem de apresentado Que você vê no Brasil acontecer Se aplica muito à Irlanda Se aplica muito O que tá acontecendo aqui também Já foi grande em 2019 Mas ela vai crescer mais ainda Que é a área de cyber security Outra coisa que eu falei Cyber security Segurança de dados da internet Isso aqui tá, tipo Muito em alta Principalmente Quando você vê situações Que, vocês já viram, né? Situações de cranberry analítica Tudo isso tá rolando Muita gente preocupada com fake news Então você tem também Não só segurança de dados De roubarem seus dados Mas segurança de dados De você não consumir coisa errada Que é uma fake news, né? Uma informação errada Uma informação que é incorreta Você também tem uma preocupação com isso Então muita moderação acontecendo Com grandes empresas Outras Você tem que tomar cuidado também Com outros problemas Que acontecem Que é, sei lá Empresas trabalham remotamente Então você trabalha remoto Você tem acesso a dados de usuários Dados da empresa Financeiros Dados de empresários Dados de equipe Dados de pessoal De contratação Salários É muita informação confidencial Então tem que ter um cuidado maior Então existem formas e formas de cuidar Algumas com ferramenta Algumas com pessoas Então o híbrido na verdade É a melhor solução Quando você tem pessoas e sistemas Cuidando juntos Pra tomar cuidado com esses alertas Olha aí Cybersecurity Super em alta Dos dois lados, né? Quem desenvolve ferramentas de solução Mas quem também cuida disso Quem cuida dessas ferramentas Cuida da segurança cibernética Da segurança digital Aliás, um exemplo que eu dei Que foi muito legal no vídeo É o seguinte Num banco físico Você vai entrar na agência lá no banco Você passa pela cara catraca Você tem um cara de segurança Você tem câmera Você tem várias coisas O digital não vai ser diferente Cada vez mais Precisa de novas formas de criar segurança E às vezes formas de segurança Que não rompam Não criam uma disrupção Na experiência do usuário, né? Não torne mais burocrática Não tem um monte de clique Que seja uma coisa cada vez mais leve De se consumir Porque você vai ter que implementar Isso pra todo mundo, basicamente Então quanto melhor você resolve Uma solução de segurança Melhor pra você Porque você consegue expandir Isso pra outros lugares também Tem uma outra coisa No mundo de educação Que eu acho interessante pra vocês Que é o seguinte Tudo isso que eu tô falando pra vocês Cybersecurity AI Tudo isso é novidade pra muita gente Muita gente não sabia usar Zoom Até um ano atrás Tinha gente que não sabia Que existia o Zoom E aí de repente tá usando Zoom todo dia Pra fazer aula Pra fazer reunião, o que for Então existe um outro mercado Em cima disso Que é de você educar as pessoas Sobre ferramentas Educar a pessoa Sobre a segurança da informação dela Sobre ela usar um VPN, por exemplo Sobre ela poder cuidar De como ela passa os dados Ela tomar cuidado De ficar colando Sem WhatsApp Ou enfim Usando a mesma senha Pra todas as coisas Tem coisa que parece que é óbvia Pra muita gente E não é óbvia pra maioria das pessoas E às vezes o que é novo Assusta As pessoas têm medo E elas ficam Com essa Ficam presas com o medo disso Então você ajudar elas Trazer informação Trazer esse conforto Pode ser uma forma de você Encontrar o mercado pra você também Tá aí uma dica Pra quem quiser Ajudar as pessoas com isso Engenharia Engenharia é assim O que tá acontecendo com a Irlanda Falei sobre aquela crise imobiliária Uma potencial crise Uma bolha imobiliária Porque tá começando a ter Uma demanda muito grande Outra coisa que eu falei Engenharia Engenharia civil principalmente Continua super em alta Engenharia continua Como uma critical skill Então sim É uma habilidade que contrata Continua contratando essa área Pra várias segmentações De engenharia Continua construindo muita casa Inclusive Continua construindo prédios Tá rolando gente Não parou Isso aqui tá rolando assim Non-stop Isso aqui é uma coisa Que é bem interessante Que eu tô observando Muito uma tendência É a tendência do trabalho remoto Caraca Eu tava vendo outra coisa Que eu falei Eu falei isso em janeiro De 2020 Ninguém sabia de pandemia Que uma tendência É o trabalho remoto Essa foi Foi da hora Essa foi uma boa Foi uma boa análise Isso aí Você tem que entender Um pouco de como que funciona A questão do trabalho remoto Porque agora trabalho remoto Eu posso ir lá na Bahia Pegar um coquinho E trabalhar pra uma empresa Na Bélgica Não é tão simples assim Porque você tem que ser tributado Naquele país que você reside E aí muda como a forma de contratação Você tem que ter permissão de trabalho Então você tem que ter permissão de trabalho Na Europa Eu falo tudo isso Em artigos no E-Dublin Tem vários vídeos meus Que falam disso E também nas mentorias Falo bastante disso também No E-Dupro Interessante você conhecer no mercado E entender um pouco mais Como é que funciona Esse mecanismo Digamos assim De você entender O que você pode O que você não pode Acesse o material que tem No E-Dublin .com.br Outros vídeos que eu já fiz Falando disso Tem muita coisa na internet É só você pesquisar Fica de olho Entenda um pouco mais De como é que é trabalho remoto Não é simplesmente Trabalho remoto Posso fazer a hora que eu quiser De qualquer lugar Ganhar pra caceta Quem dera né Isso é muito fácil Todo mundo ganhando em euro E gastando em real Gastando em qualquer outra moeda Bom, eu falei muito de muita coisa aqui Acho que muito do que eu falei A mais no vídeo aqui Foi das techs Que eu já citei aqui pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês O seguinte Porque eu tô falando 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 aqui Parece que eu tô chutando Na verdade é muito dado Que eu peguei de vários lugares Coisas que eu já tinha analisado E aí eu levanto Claro o ponto do vídeo que eu fiz Pra dar uma base pra vocês Do que realmente eu falei Que funcionou Que não funcionou Mas olha só Vou mostrar pra vocês aqui Áreas que efetivamente Indústrias né Setores que contrataram na Irlanda Em 2020 Que mais emitiram Visto de trabalho em 2020 O primeiro deles foi o de saúde Já é uma área muito em alta Inclusive Se você olhar dados de 2019 Você vai ver que hospitais Visto de trabalho Continuou crescendo Óbvio E continuou crescendo muito Por conta da pandemia A pandemia fez estourar A necessidade por questão de saúde Mas já tinha Já era em alta Já era uma coisa que Era o primeiro ou a segunda Indústria né Setor que mais emitia Visto de trabalho Então não mudou E quanto a isso A segunda delas É a tecnologia Que eu já tinha falado antes Não é novidade pra ninguém É parte de tech né IT Continua muito forte Vai estar cada vez maior Porque é uma tendência natural Do mundo Tudo que você consome hoje Tem tecnologia Do carro que você usa Às vezes o tênis Como ele é feito Como você compra as coisas Como são entregues as coisas A logística de entrega Às vezes tem inteligência Por trás disso Tudo envolve tecnologia De alguma forma A tecnologia acabou Vindo fundação De tudo isso Ela virou aqui uma base Você não precisa necessariamente Essa pessoa que desenvolve A pessoa técnica Mas você tem que saber Se comunicar com essa pessoa Saber expressar Passar pra ela o que você precisa Passar briefings bem passados Saber entender o problema Que você está tentando resolver Saber mais ou menos Por alto Que tipo de tecnologia Resolve alguns problemas Então você entender um pouquinho Do ecossistema de tecnologia É trabalhar com marketing digital E você tem que saber Quais ferramentas Tipo HubSpot De CRM que já tem RDA Station E tá lá Você tem que saber adaptar com isso Então é muito interessante Conhecer ferramentas Não necessariamente Se é pessoa técnica Mas você trabalhar Com pessoas técnicas Saber falar na língua delas Saber falar de forma Que elas entendam Se você não está conseguindo trabalho E você é de tecnologia Tem alguma coisa errada Ou você não está conseguindo Expressar Mostrar seu portfólio pra ninguém Ou você Ou você é ruim Fala a verdade Às vezes a pessoa é ruim Ou você Às vezes Tem alguma coisinha ali Que está Você está travando Às vezes está falando Uma coisa que não deve falar Ou de uma forma que não deve falar Uma forma que soe negativa E pode virar um red flag Isso tudo eu falo pra vocês Já tem visto Tem vídeo aqui Que eu explico De como se preparar pra entrevista Então pode ser Uma forma de você estudar Ou na Edupro mesmo Às vezes com mentoria também Uma coisa que pode ser legal pra você Mas o sucesso de tecnologia Tem área pra caceta É a segunda que mais emitiu Vídeo de trabalho É Critical Skill Que na Irlanda Então corre atrás A terceira é de agricultura Gente Agricultura também Segue crescendo Estava também já nos topos Continua no topo Então continua sendo uma indústria Um setor que continua Emitindo visto de trabalho Vai falar com gente Que trabalha com isso Gente que trabalha Tanto no setor aqui Como quem já trabalhou As próprias empresas também Converse com pessoas das empresas Os recrutadores delas Pra entenderem Quais são as áreas Que eles buscam Dentro de agricultura Dentro de, às vezes, plantação Às vezes tem coisa de exportação Às vezes tem alguma coisa Dentro desse mercado Que pode ser interessante pra você Mas fica de olho, tá bom? A quarta é de finanças Como eu já falei E a quinta Acomodação e Food Industry Olha que coisa maluca A gente falou Nossa, mas na pandemia É que mudou um pouco a logística Eu imagino que muito disso É em relação a como que mudou a logística E já tinha gente Que na verdade Precisasse renovar visto Tinha gente que talvez seguiu O mundo de alimentícia Mas com a outra Outra entrega Outro tipo de trabalho Então o que você tem que fazer? Aqui a minha recomendação pra vocês Falar assim Não, mas a acomodação caiu tudo E você tem que ficar de olho também No que que acontece ao redor Se você descer um nível a mais Dessa indústria Você vai entender um pouquinho mais O que pode acontecer O que que rolou Por que eles contrataram gente ainda Então tem, às vezes, alguma coisa Que tenha relação com O que que Essa nova Essa mudança, né? Essa nova forma de a gente Usar a acomodação E usar Esse entrega de alimentos Trabalhos que envolvem alimentos Possam ter gerado demandas diferentes Então você tem que entender Se tem que conversar com pessoas do mercado Que trabalham nessa área Não é só falar comigo não Falar a gente porque é da área mesmo A gente trabalha com isso Pra entender o que que rolou Então você tem um pouquinho Mais de insight Bom, tudo isso E mais um monte de dicas Que vocês conseguem Se você me acompanhar no LinkedIn Tá lá todo dia Eu posto alguma coisa nova Compartilha isso aqui Com alguns amigos Me diga um pouco de áreas Que vocês perceberam Que estão crescendo Setores que vocês perceberam Que cresceram Esses que eu citei pra vocês São com dados do governo Fresquinho Que saíram agora Tem menos de 30 dias E muita coisa Que eu já tinha passado pra vocês No começo do ano Que eu reanalisei agora Então é legal você entender O que que manteve O que que não manteve O que que perdeu O que que não é a força O que mais cresceu na verdade Foi os techs né Fintech, Edtech, Healthtech, Biotech Todos os techs da vida Que é o envolvimento de tecnologia Com uma solução em si Então a tecnologia como eu falei Ela virou a fundação Ela não virou o meio Ela virou a fundação Pra você ter um meio Que é, sei lá Uma solução de saúde Pra entregar um resultado E tem uma outra coisa Que eu não falei pra vocês De momento nenhum aqui Mas que cresceu demais esse ano Cresceu demais Muito no Brasil E muito tá começando Aqui também na Europa Que é o marketing digital Não marketing de Instagram É onde a gente fala De Instagram Instagram é uma ferramenta Marketing é você entender O que que você quer atingir Pra qual público Criar personas Criar mensagens Criar copy Criar metas Fazer usar KPIs Que vão te ajudar A entender essas metas Então é entender realmente Do marketing Fazer campanhas inbound Fazer campanhas Enfim Vão trabalhar com o mercado De orgânico Com o trabalho de tráfego pago Então você conhecer Desse mercado é bem interessante Eu sei que é É uma área bem abrangente ainda Uma área que é Critical skills também É uma área que vai te dar Vício de trabalho Se você tiver experiência Mas se você tá migrando Agora pra essa área Você tem pouco tempo De experiência Então minha recomendação É você trabalhar em projetos grandes Pegar frilas mesmo Pra você ter entregas Mostrar resultados Porque isso pode te alavancar Alguns anos E facilitar Se você precisar Por exemplo Pegar um visto de trabalho Por conta de marketing digital Se você mostrar grandes resultados Com o que você faz Usando isso Você tem um diferencial E isso ser um ponto Que valide você Pro seu visto de trabalho Não é só o tempo de trabalho Não é só ter 5 anos Com o mercado Até porque é um mercado novo Então é importante focar nos resultados Se você é de tecnologia Você quiser trabalhar com a gente também A gente tá procurando Pessoas de tecnologia sempre Então é muito importante É pra frilas, tá gente Contratar full time É frilas Se você falar Puta, deu manjo pra caceta Manjo de aplicativo Manjo disso, manjo daquilo Manda pra gente Manda resultados Não manda currículo anexo Não quero currículo nenhum Quero saber Quero que você mande resultados Mostra pra mim o que você já fez Mostra projetos Mostra o resultado Como é que você pensou O que passou na sua cabeça É isso que eu quero, tá Manda lá no contato ArrobaDublin.com.br Que eu vou ver Então é isso, gente Espero que tenha ajudado Comenta, como eu falei pra vocês O que você encontrou de diferente O que você analisou O que rolou de 2020 pra cá Que você, às vezes Tinha assistido meu vídeo Enfim, mudou completamente ou não Pergunta mais coisas Manda perguntas que você tiver Ou nos comentários Ou onde você achar melhor Manda nos comentários Que eu acho que vai ser fácil Eu consigo ver Com base das suas perguntas Se tiver muita coisa legal Eu posso fazer um outro vídeo A gente se vê então No próximo vídeo Valeu Tchau